Dona da minha cabeça, ela vem com o carnaval Que toda paixão recomeça, ela é bonita É demais Não há um pouco seguro, um futuro também não há Mas vai sentar a diferença quando ela dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe investigar Quero saciar minha sede milhão de vezes, milhões de vezes A força dessa beleza é que eu sinto firmeza em paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Que eu não esqueça de mais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita 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 É bonita